As pessoas que chegam até vocês, e eu gosto de falar pessoas, porque a gente insiste muitas vezes em chamar de lead, né? Não é lead, é a pessoa, porque a lead existe uma pessoa por trás dela, e por trás dessa pessoa tem o que? Uma história, que você não sabe ainda qual é, e que ela está indo buscar a ajuda de uma história. Olha, se você contribuir a ela contar a história dela, ela é sua. Quando ela interage com vocês, ela está isso, porque ela está indo atrás de fazer inglês? Existe uma história por trás disso, qual é a história que essa pessoa está buscando? E como que você vai contribuir para essa pessoa contar uma história bacana, bonita, uma história tão legal, que você vai ajudar tanto? Que é impossível ela querer outra possibilidade. Porque a English Live vai ajudar ela não a aprender inglês, não a economizar no curso de inglês. Vai ajudar ela a contar a história que ela quer. E isso ganha de desconto, isso ganha de um concorrente que vai fazer o preço mais baixo, ou que vai fazer mais rápido, ou que vai fazer seja lá o que for.